Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. As nossas candidaturas, a gente surpreende muita gente. Em Minas Gerais foi uma coisa de até comoção de uma pessoa como eu, trabalhadora, simples, estar como governadora. E aí eu venho falando com o pessoal, que as nossas candidaturas todas no país é uma candidatura realmente para defender o trabalhador e para criar uma consciência de classe. É um momento que a gente consegue chegar mais adiante para criar uma consciência de classe em todo o trabalhador do país. Fazer essa discussão que trabalhador tem que votar em trabalhador, para defender os seus interesses e também para avançar na nossa discussão de uma verdadeira luta de classe. Hoje, os serviços públicos do país, todos estão sucateados. A educação, como os nossos companheiros professores vêm dizendo aí, a qualidade, os horários de estar formulando, as novas aulas não têm, as cargas horárias muito extensas. E, na saúde, a gente está vendo uma privatização em todo o país. Nós perdemos agora, na quinta-feira, o hospital em Belo Horizonte, que vai ser dado a uma OS. Empresários que vão tomar conta de um setor que é público. E, cada vez mais, a gente vê a população do nosso país sendo desassistida, principalmente na saúde. A outra coisa que a gente está denunciando é que nós, do Partido da Causa Operária, vemos colocando para o trabalhador a farsa dos outros partidos políticos, que se dizem representantes dos trabalhadores. Lá em Minas Gerais, eles criaram uma frente política para, lógico, eleger deputados, não para defender o trabalhador. Então, é claro que eles não iam chamar o PCO para fazer frente a essa frente lá. Que bom que não chamaram, porque a gente não faz parte desse mesmo grupo. Lançaram candidaturas lá, PSOL e PSTU, chamaram, queriam fazer muito mais coligações lá. Então, essa farsa vem caindo a cada dia quando a gente vê esses mesmos partidos frente a alguns sindicatos. Os metroviários aqui de São Paulo, quando eles dirigiram a greve aqui, o que deu para os trabalhadores? Demissão, um reajuste deplorável e uma desmoralização para o próprio trabalhador, que agora vão ficar defensivos de fazer uma nova greve. Em Belo Horizonte também, o PSTU, em frente às greves dos professores, levaram uma campanha muito ruim, levaram eles a uma suspensão de uma greve, um desconto enorme no salário, que teve trabalhadores recebendo R$ 20,00 de salário nesse mês agora, e agora estão pedindo ajuda para os outros sindicatos para fazer a defesa dos trabalhadores da categoria deles. Então, a gente vê, se não tem capacidade para defender os trabalhadores da categoria em um sindicato, não tem capacidade de defender a categoria dos trabalhadores no Brasil. E é por isso que nós chamamos a todo trabalhador a se juntar a nós e construir um verdadeiro partido político para realmente fazer uma discussão, fazer as denúncias e criar uma verdadeira situação para fazer uma mudança desse país, para fazer uma mudança do capitalismo para o socialismo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.